Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Costa e hoje a dica é Você excluiu aquela foto, aquele vídeo sem você perceber e depois se arrependeu? Tem como você recuperar? É só acompanhar o vídeo que você verá passo a passo para você recuperar aquele vídeo ou aquela foto que você acabou excluindo sem perceber Vem comigo, você vai abrir o seu celular e vai diretamente em meus arquivos Clicou em meus arquivos, vai abrir essa pasta aqui e você vai em armazenamento interno Depois que você clicar em armazenamento interno, você vai clicar em petries Clicou em petries, você vai aqui em cima dos três pontinhos E aqui você vai em configuração Como meu já está configurado, você vai na opção exibir arquivos ocultos do sistema É só você habilitar aqui, aí você volta novamente Observe que foi criado uma pastinha aqui embaixo E é só você clicar nela que você vai ver todas as fotos e vídeos que você excluiu Aí você recupera aqueles que você quiser E os outros você apaga para não pesar o seu celular Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilhe Deixe seu like e siga para mais vídeos igual a esse Fui!